Nós estamos bem servidos, o momento do grupo está fechado. Titi, qual é o peso sentimental que tem esse jogo para o próximo domingo, em caráter de reflexo emocional, para uma sequência? Incontestavelmente, independente do resultado, nós jogando bem, para mim não vai eliminar o bom trabalho realizado de uma equipe toda. Porém, vencendo, ele te dá a possibilidade da conquista do título, que aí fica a chancela do título com o grande trabalho. Claro que todo mundo está observando o seu time. Seu time, aquela velha frase, é o time a ser batido. O Corinthians hoje está com mais dificuldades de fugir da marcação adversária. Hoje é um time mais marcável e você está pensando para surpreender de novo o adversário. Há espaço para isso? Pelo processo de evolução e de afirmação da equipe, a equipe não está pronta. E eu nunca fui, coerentemente, um cara que foi colocando nas melhores atuações e nas atuações um pouco mais baixas. Eu nunca fui um cara que disse assim, que estava pronto, que era uma grande equipe, criaram-se uma expectativa. Eu sempre disse, uma equipe tem que se confirmar em uma média de atuação. Sempre tenho colocado. Inclusive, tendo opções táticas, o Q2 de velocidade para o lado. Olha como é interessante. Eu ouvi muito vocês falarem assim, pô, jogo, pá, mas o Elias estava mais atrás, né? O Elias não apareceu tanto na frente, né? Quem é que foi escolhido o melhor em campo pela grande maioria de vocês? Renato Augusto, né? No jogo lá apareceu mais o Elias e menos o Renato Augusto. Vê o senso de equipe. Não vão aparecer, não vai estar em evidência todos. Em determinado momento foi o técnico, pô, o técnico, eu não fiz nenhuma novidade porque fiquei um ano parado, porque não tem... Só fui aprender, só fui conceituar, só fui... Mas não tem nada decepcional, revolucionário nisso tudo. Mas daqui a pouco pegou o técnico, daqui a pouco o preparador físico está voando. Quando a equipe, ela está bem, hora um, hora outro vai estar um pouco mais em evidência. E nós criamos essas alternativas. Ou ela é de lateral apoiador, ou ela é de 2 a 2 de velocidade, ou ela é de 2 por dentro. Criar, primeiro harmonizar e depois criar essas alternativas. Do preparador físico do Corinthians... A gente, Michele, pode ficar tranquila, passou aqui a vigilância sanitária, não tem foco de dengue aqui. Pode ficar tranquila que não foi aqui que o guerreiro pegou, não. Estou aqui ao lado mesmo do Fábio Masseridjan, que é preparador físico do Corinthians, porque hoje foi um dia diferente. Na entrevista coletiva, o Tite veio acompanhado dele e também do Fedato, que é o fisiologista aqui do Corinthians, para falar sobre a estratégia do Corinthians para tentar utilizar o maior número de jogadores titulares, jogadores importantes, no clássico de domingo, semifinal do Campeonato Paulista. Fábio, como é que é essa história? Como é que, de quinta-feira para domingo, vocês estão tentando aí recuperar ao máximo os jogadores? O que vocês estão fazendo? Boa noite. Estamos tentando de tudo, usando todas as ferramentas possíveis para acelerar o processo de recuperação desses atletas. O intervalo entre o jogo de quinta e o jogo de domingo será de 66 horas. Um intervalo insuficiente para você conseguir repor as suas reservas de carboidrato. Ou seja, para o nosso telespectador poder entender, dificilmente nós vamos conseguir encher o tanque de combustível dos nossos atletas. Por isso que nós ofertamos a ele, logo após o jogo, uma quentinha com macarrão, para que eles pudessem ingerir carboidrato logo após a partida. E quanto mais rápido ele come carboidrato após a partida, mais rápido ele consegue levar carboidrato para dentro da sua célula muscular. Hoje também eles virão a concentração, por volta das 11h30 da noite, e mudamos o treinamento de amanhã. No sábado nós vamos treinar pela tarde, não pela manhã. Para que eles possam ter um período a mais de sono, o sono é reparador, e ofertar nutrientes, ofertar comida, carboidrato, proteína a eles novamente, para que forçar, para tentar encher novamente o tanque desse atleta. Quer dizer, descansa ao máximo, alimentação controlada, guiada por vocês, mas o que determina? O Tite falou que ele só escuta vocês, é que nem a história do menino, que ele até brincou hoje na coletiva, o menino que pergunta para o pai, pai, quem que manda aqui? Eu que mando, mas quem decide é a mãe. É mais ou menos por aí, quem vai decidir são vocês? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. A fisiologia busca, por vezes, e tem buscado ainda dentro do futebol, melhorar o seu método de diagnóstico para saber se o atleta já está recuperado ou não entre uma partida e outra. E qual o melhor método de recuperação? Nós vamos passar, eu, o Fedato, vamos passar o Tite, aqueles jogadores que já estejam plenamente recuperados ou não. E vamos decidir juntos, ouvindo a opinião do próprio atleta, se ele tem condição de desempenhar a função tática que o treinador está pedindo. Para a gente terminar, Fábio, o Guerreiro teve alta hoje, volta aos treinamentos na quarta-feira da semana que vem, mas não dá para precisar ainda quanto tempo que ele vai precisar de recuperação, né? Porque ele pode ter perdido muito do preparo físico dele, né? Perdeu praticamente quase tudo, né? O detreinamento, nós chamamos isso de detreinamento, praticamente ele teve todo o detreinamento devido a esse longo período de inatividade. Quando você fica uma semana, dez dias sem fazer absolutamente nada, você praticamente perde tudo o que você ganhou como efeito fisiológico de treinamento esportivo. Nós vamos precisar aí aproximadamente mais de uma semana, dez dias. Praticamente uma nova pré-temporada ele vai precisar fazer? Uma mini pré-temporada, né? Acelerar o processo com as atividades com bola, com os pequenos jogos, jogos em campos reduzidos, e o trabalho na musculação para ganho de força e potência muscular. Legal. Obrigado, Fábio, pela atenção, pelo carinho com a gente. Voltamos com vocês aí no estúdio. Corinthians fazendo de tudo para recuperar seus atletas. Michelle. Obrigada, Fernando Gavini. Boa noite para você. Pois é, Alberto.